Não, eu saí correndo, eu pulei do berço Calma aí, calma aí No dia que tu nasceu, tu saiu correndo No dia que eu nasci Espera aí, não, não Espera aí, agora lasco Ei, Dudu Oi, oi A galera estava falando aqui, só o que eles mais falam aqui é que tu parece com o brutinho Eu não, deu zulinho Dizendo que o Dudu parece muito com tu Femaria, deu zulinho Dudu, disse que tu parece demais com ele, agora se tu está muito mago Tem que engordar mais Rapaz, eu estou engordando Se bem que o brutinho, olha, mago, mago, mago também Está engordando agora Está engordando Está ficando invisível Eu comi uma coisa antes Comi uma formiga Vai começar as histórias, comi uma formiga Comi uma formiga Rapaz, ou formiga da carne fresca Estava gostosa a carne da formiga Estava Sabe quantos quilos era a formiga? Sim Quantos quilos? Cinquenta para lá Uma formiga mais de cinquenta quilos Cinquenta para lá Eita formiga E onde já viu formiga de cinquenta quilos? Hã? Isso aí é mentira E é porque era das pequenas Isso aí é mentira E é porque era das pequenas Tem formiga por aí De duzentos para lá Já vi um monte de formiga Formiga de duzentos quilos Ah como um monte meu filho Aí eu falo Eu falo E aí Brutinho A formiga está mais pesada que tu Ah Dudu te tirou O que? Diz que a formiga está mais pesada que tu então Olha quem fala Ei Dudu Mas Dudu Isso aí está errado Dudu O que? O que? Olha que foi que já viu formiga de duzentos e poucos quilos Isso aí é mentira rapaz Rapaz que mentira o que? Eu não minto não Eu já te falei Quem minta para mim é ladrão E ladrão para mim é bandido Olha Brutinho É verdade isso aí Brutinho? O que? Essas histórias aí? É bicho Acredita nele Dudu mas por isso que tu não engorda Comendo só formiga Rapaz formiga Eu comi um monte de ovo também Com mais de duzentos ovos Ovo Ovo Mais de duzentos ovos Ovo 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 Mais de duzentos ovos por ano né Hã? Mais de duzentos ovos por ano Não meu filho Cada dia eu com duzentos e pouco Ovo? E onde é que tu vai achar tanto dinheiro para comprar ovo? Rapaz A galinha A galinha do lado de casa A galinha Galinha comeu um monte A galinha Como? A galinha bota mais de cem ovos por dia Lá em casa nós só cria porra gente Mas nem galinha tem Tem galinha Tem galinha Sem vergonha Tem um monte de galinha Tem galinha O galinha bota sem ovos Lá em casa nem galinha É porque elas estão invisíveis Ei Eduardo Ei Eduardo Eu dei um mi para elas que elas ficam invisíveis Bora lasco Era um mi diferente Ei Eduardo Ei Eduardo Espera ai Espera ai Até tu já viu as galinhas invisíveis? Eu vi o que menino? As galinhas invisíveis E as galinhas invisíveis E as galinhas invisíveis Quer dizer que uma galinha coloca sem ovo por dia lá Não pode Até tu já viu gente? Deixa de mentir Eu já vi nada Não quer mentir mesmo só Agora lasco com galinha Bota sem Que medo pra mim é ladrão E ladrão pra mim é bandido Agora lasco Ei Eduardo Olha tu tá perguntando essa história pro Brutinho Ele tá dizendo que é mentira Não é verdade Lá em casa nem galinha tem Não tu liga de mentira Mas eu não estou mentindo não Que eu meti ladrão Que é ladrão pra mim é bandido Agora lasco Eu posso pegar bandido e ladrão então Nem um dos dois Já Eduardo Eu achei que tu falando que a galinha botava sem ovo Era mentira Agora lá nem galinha não tem Tem É porque elas estão invisíveis Já vi elas invisíveis Eu já vi galinha invisível Eu já vi galinha invisível Já vi Isso é invisível como é que eu vou ver Eita rapaz Isso aí não é pai Já Eduardo isso aí é mentira Eu sinto muito te dizer Mas isso é mentira Que mentira rapaz Mentira o que? Que medo pra mim é ladrão E ladrão pra mim é bandido Aí quer dizer que meu filho tá comendo carne de formiga Tô Come ovo também Como da sustância Vitamina Vitamina né Aí tu faz o que com os ovos? O que é que tu faz com os ovos? Ah O que é que tu faz com os ovos? Não É bom parar logo por isso aí já Porque eu não vou ouvir tanta besteira não Tu já ouvi tanta besteira desse jeito aí num dia só E senão ele se redimiu viu Mentira Que mentira Tô mentindo não rapaz Sei não Tu não já viu a galinha invisível? Vi Ei Dudu A de galinha invisível Aí como é que tu consegue comer esse tanto de ovos? Ah eu consigo Eu com um Eu com o meu irmão Tem tempo mas Tu tá pegando essas coisas meninas Isso aí Esse menino tá só mentindo mas É E se for fantasia pra tua manja lá? Hã? Ela vai uma pizza Verdade É verdade É verdade Pode perguntar pra ela Agora lasco Tá ficando é duro Quer ver os ovos? Manda eu e Junho buscar? Você vai buscar Porque o ovo é invisível É Você vai buscar os ovos? É Por que lá em casa não tem galinha? Tem galinha sim Ei Dudu Quer dizer A galinha fica junto dos poros Tá porque tão invisível Ei Dudu Dudu Quer dizer que é tu e o brutinho que vai pegar os ovos? É Ah Pega ovo de que? Mas lá em casa não tem galinha Como é que eu pego? Tem galinha sim A galinha fica A galinha fica lá perto dos poros Tá porque tão invisível Ei Dudu Cadê a galinha visível? Dudu Quer dizer que a galinha A galinha coloca duzentos ou é duzentos ou é cem? Quantos é? Aí tu tá perguntando pra isso é verdade Tu tá credendo não sei Duzentos pra lá Duzentos pra lá Aí quem vai pegar os ovos todo dia é tu e o brutinho? Rapaz E é todo dia Pra pegar duzentos ovos Caramete Todo dia Pra pegar duzentos ovos vai gerar dele hein Rapaz A galinha ali não para de apanhar não E aí como é que vocês pegam esses ovos? Hã? Como é que vocês pegam? Aqui uma que tá grande Aqui uma que tá grande Não mas como é que vocês conseguem pegar duzentos ovos? Pergunta assim Hã? Hã? Nós pega rapaz Nós pega um carro lá porque Não dá de pegar só com uma irmã não Nós pega um carro Vai pegar Tem que ser no carro né? É Lá em casa não tem carro Tem carro também invisível Ei Dudu Tem mais história Mas isso é mentira pô Rapaz que mentira Que pra mim é ladrão E ladrão pra mim é bandido Olha lá em casa não tem galinha e piorou o carro Aí tu tá ficando é doido Agora Tem mais história dessas aí? Hã? Tem mais história Não não pergunta mais não É bom parar logo por aí Tem uma história quando eu era pequeno Não menino Cala a boca eu não vou ouvir besteira não Quando eu nasci Cala a boca espanta Cala a boca Cala a boca A medida desse tanto eu aperto Papai vai levar o muro no meio da cara Hã? Já acabou Já acabou Jesus Tem mais? Agora laço Quando eu era pequeno Não 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 Eu não aguento isso aí não Pera aí rapaz Senta aqui Vem aqui Vem aqui rapaz Vem aqui É porque eu quero aqui Vamos ouvir ele mais aí não Não eu vou ouvir nada Não menino Não ouvi aqui rapaz Vamos ouvir as histórias deles Ai eu não ouvi besteira desse tanto aí Eu lá tenho paciência Não tem nada Deixa eu falar as histórias deles Agora laço Tem besteira não Calma aí Calma aí Como foi? E tu estava falando que tem uma história de que? Quando eu nasci Quando tu nasceu Nasci com 10 quilos rapaz Tu nasceu com 10 quilos? Nasceu o que com 10 quilos? Mais de 10 quilos Pera aí Brutinho Pera aí Não não Ih o cara Vamos só ouvir aqui rapaz Calma aí vamos só ouvir aqui Ei Dudu Tu nasceu com mais de 10 quilos Mais de 10 quilos Tu tem certeza que é verdade isso? Aham Sem contar os quilos que eu tinha na boca Tu não ta pesando 2 quilos não briga Eu tinha 15 quilos na boca Se brincar hoje tu não ta pesando 10 quilos ainda Quer dizer que tu nasceu com mais de 10 quilos e com 15 quilos na boca Com 15 quilos mais Mais Por aí eu vou te dizer logo meu filho Tu era o menino mais pesado do mundo O menino que nasceu mais pesado Na minha cidade aqui menino Tava um monte de menino aí de 20 quilos pra lá pergunta Quando nasce? No dia que nasce É no dia que nasce Mas isso ai é no dia que nasce? É no dia que nasce É no dia que nasce Pega no tempo brutinho Se você está na verdade Sim tem no mesmo dia também uma história Pega no tempo brutinho logo se é verdade sim Não é verdade? Que é verdade o que? Tem que tu cria vergonha na cara e parece mentir menino Quem mexe pra mim ela é doida e não pra mim ela é bonita Como faz que me mexe? Fixa agora eu lasco Poxa eu estou falando só a verdade Pronto Aí no mesmo dia No mesmo dia que eu nasci No mesmo dia que eu nasci No mesmo dia Aí Queria me dar uma Queria falsinar eu Era? Metei a unha em eu Queria Era e aí não meteram não Tu não deixou não Não eu saí correndo Eu pulei do berço Calma aí Calma aí No dia que tu nasceu tu saiu correndo No dia eu nasci Pera aí Não Pera aí Pera aí Agora lascou Verdade rapaz Ele não dá assim que é verdade Ei tutu Aí no dia que tu nasceu tu saiu correndo Saí correndo Aí estava passando um carro No meio da pista Na rua Na rua Aí quando eu desviar eu pulei Na hora que eu pulei Cai em cima de uma calçada eu bati a cabeça Foi mais de 30 pontos Mais de 30 pontos? Aonde? 700 Não foi? Mais pra lá O que menino? Foi Não foi 200 É Foi 200 Vai caçar alguma coisa Eu não me lembro mais direito não Mais de 200 pontos na cabeça? Agora lascou Na cabeça? Foi É Uma cicatriz E cadê as marcas que eu não estou vendo mais Não aqui menino Foi há muito tempo Quando eu era bem Quando eu nasci menino Foi há Foi há 50 anos atrás eu acho Oh Senhor 50 anos atrás Foi Tenho paciência Senhor Jesus Como foi há 50 anos atrás? Tu tem quantos anos hoje? Eu tenho 57 Eu não estou te falando Eu não estou te falando Tem certeza que é que eu fico aqui Ah não estou ouvindo essa besteira Que está saindo da boca desse menino Dois meses Faltam dois meses Faltam dois meses Faltam dois meses Ei Janduardo Uma pergunta só que eu vou fazer aqui Fala para mim Com quem foi que tu aprendeu Você está mentiroso Não faz minha pergunta para essa festa não Menino Eu não estou mentindo não Rapaz Eu não estou mentindo não Eu já cansei de falar para tu Que quem mente para mim é ladrão E ladrão para mim é bandido Ei Janduardo Só uma perguntinha aqui Por que é que tu gosta de tu faz se divertir Falando essas coisas aí O que? Essas histórias aí Eu gosto de falar histórias minha Gosta de falar tuas histórias né? Gosto E por que é que tu fala só uma história? Duas histórias tuas mentiras É melhor dizer tuas mentiras Mentira não Por que é que tu não fala né? Por que é que para mim é É pilantra É? E por que é que tu não fala uma história de verdade? Hã? Pede para a galera comentar aí Deixar o like e se inscrever no canal Faz até o Juninho era doido quando ele nasceu Ei Dudu Pede para a galera se inscrever e deixar o like aí no canal Se inscreve deixa o like E diga assim galera Se chegar aí a cinquenta mil likes Eu vou contar uma história de verdade Vou Não de verdade não Que não é mentira Tchau 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 Tchau